Eita, logo cedo. PIX, Daniel Gilardi. Salve, Evandro, sou seu fã. Segue a foto de um amigo meu, que é a cara do Bruno Bandeira. É o quê? É o quê? A cara do Bruno Bandeira. É igualzinho. Fala, galera. Que dia que é hoje? Meu Deus, cara. Logo cedo já, uma dessa. Hoje é o dia mais aleatório da sua semana. É o dia de achar o Bruno Bandeira cover. Igualzinho, né? Fala a verdade. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É seu SBS. Perguntas enviadas por vocês. E essas coisas, às vezes, chega... Manda PIX. Eu não quero PIX. É sério. Não preciso mandar. As perguntas enviadas por vocês e respondidas por eu. Eu até chorei, cara. É igualzinho o Bruno, né? Nossa. Olha só. Quer mandar outra pergunta? Os links estão aqui embaixo na descrição. Para aparecer aqui no vídeo. É só entrar nesse link e deixar a sua pergunta. E, aliás, muitos me perguntam também onde eu assisto as minhas séries favoritas. Então, segue a dica aí para você, meu amigo. Muitos me perguntam onde eu assisto minhas séries favoritas. Hunter x Hunter, One Piece. Bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom, galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade quando e onde você quiser. Porque está disponível para diversas plataformas. PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros. E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado. E, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos. E, sendo o prêmio, você tem direito ao Simulcast. Que, para mim, é a melhor coisa possível. Porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão. Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD. Tudo isso na versão prêmio. Mas, claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser. Mas, com a ressalva, que tem alguns anúncios nesta versão gratuita. Clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço prêmio completamente de graça. Então, cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll. Agora sim, vamos tirar essas dúvidas duvidosas. Damaia, o Buggy conseguiria derrotar o Mihawk? Ficou essas perguntas. Derrotar é um pouco difícil. Ele conseguiria ignorar o Mihawk. Agora, derrotar, meu amigo, é um pouquinho complicado, né? A fruta do Buggy é interessante. Ela realmente anula qualquer espadachim. E o Buggy deve ter um belíssimo de um haki de observação. E talvez nem saiba disso. Porque ele precisa de haki pra conseguir antecipar os movimentos dos espadachins. Eu acho que são tantos anos fugindo, se escondendo, que ele consegue fazer isso. Ele derrotaria o Mihawk só se fosse, sei lá, de tédio. Mihawk ia desistir de tentar cortar ele e morreria de tédio, de cansaço. Só dessa forma pra ele derrotar o Mihawk. Mihawk conseguiria derrotar o Buggy? Também não. Não acerta nem o Zoro, nem ninguém. Ele anula qualquer espadachim do mundo de One Piece. Tá vendo, Silvan, o seguinte. O ano temos vários tripulantes que ainda não tiveram o seu grande efeito no arco. Soap, Nami, Brookie, Carrot. E agora com a chegada da marinha com a CP Zero. Quais as prováveis batalhas que podem ocorrer entre a aliança e a marinha? Se é que a CP não vai ser parada por uma força externa como Barba Negra. Eu já acho que a marinha pode ser parada, ou a CP, pelo Shanks. Tá bom? Deram a ideia até no último vídeo. Eu achei simplesmente genial. O Uivo se movendo dessa forma e parando. Daria essa força, essa ajuda aí que precisa pros aliados do Luffy. E não necessariamente se encontraria com ele. Então eu gostaria que fosse o Shanks que tivesse essa aparição, mostrasse um pouco do seu poder. 2021 tá chegando no fim, nada ainda. Só se for... Tá falando do Kid, só se for. Mas não, é o Shanks. Pode ser. Tava falando de Shanks. Agora, é o seguinte. Nami, o Sopi, eu não acho que seja o momento do arco deles. Tá bom? Eu gostaria do Chopper realmente despertando o Haki. E teria que ser agora em Wano. Seria bem legal pra ele, porque não tem muito espaço depois disso. Nami e o Sopi podem cair pra Elbafi perfeitamente. E eu vou explicar porquê. Agora, o Chopper, ele precisa só de uma coisa. Haki. Ele vai ser o primeiro animal a despertar e a usar Haki. Não confundam com a cena do anime onde temos o Kung Fu do Gong. Genial, adoro Kung Fu do Gong. Usando o Haki aqui o Left Filler, tá bom? Então, são filhos. Não tem um animal ainda aparecer usando o Haki. O Chopper usando seria simplesmente fantástico. É isso que ele precisa e eu acho que ele pode ter, sim, grande destaque. Apesar que ele está como o Baby Oda nesse ponto da trama. Nami, o Sopi cai melhor pra Elbafi. O Sopi com toda essa coisa do seu martelo e essa ligação com o Dory Brog. A Nami, o Oda, ele desenhou ela por diversas vezes nos designs iniciais. Realmente parecendo com trajes vikings. E a Nami sempre carregava um machadão. E eu acho que a Nami tem algo maior por trás da história dela. Algo muito maior, pra ser sincero. Pode ser até ligada a Uranus. Não acho que esse sexto sentido dela, todo aquele diálogo do Arlong levantando sobre ela ser uma navegadora e tanto, foi por acaso. E o Oda tá explicando muita coisa, né, galera? Muita coisa mesmo. Então a Nami, muito possivelmente, vai receber essa explicação também. Não acho que seja o momento deles agora. Carrot. Bom, Carrot é um pouco complicada. É difícil o Oda dar foco pra ela, como temos outros personagens que merecem muito mais destaque. Como o próprio Kid, o Lau. Temos ali os Sulongs, que todo mundo queria ver. E o Oda mostrou muito pouco. Eu tô falando com a Mushi do Inuarashi. Carrot eu acho um pouquinho difícil. Brook. O Brook eu acho que vai ser de suma importância pra nos contar mais sobre os Rocks. Eu tenho uma coisa pessoal comigo, que o Brook, antes de virar músico e embarcar com os Rumblers, né, com os piratas do York, ele era um soldado de um reino. E eu tenho essa coisa que talvez o Brook possa ser do reino do Cavendish. Por conta da similaridade das espadas, os trejeitos mais cavaleiriscos e tudo mais. Eu tenho essa coisa aí que, sei lá, o Brook pode ter alguma ligação e vai ter um momento ele aí que contar um pouquinho mais da história dele. Tem toda essa coisa também do York ter sumido e morrido. E vocês sabem que o One Piece é meio complicado o personagem morrer, né. Então o York pode voltar, pode ser o Green Bull, pode ser aquele da capa com o Crocos. Pode aparecer pra contar um pouquinho mais. Também eu acho que não é o momento do Brook. Então esses ficam pra depois do arco do One. O único que eu consigo ver realmente nesse ponto é o Chopper. Muito por conta da sua medicina e também porque ele precisa derraque. E eu falo bastante, né. Jefferson Pais de Farias Filho. Que nome grande. O que estava despertando mesmo que aos poucos o fator de linhagem do Sanji. O tempo? Não sei se você se lembra, mas em Skypie o Sanji levou aquele raio do Enel duas vezes. Em Water 7 em Eneslobe o Sanji mostrou uma nova habilidade. O Diabo Jumble. E aqui vai a sua teoria. Será que aquele raio do Enel despertou as chamas do fator de linhagem do Sanji? Curioso, né. Eu acho que não. Tá bom? Eu acho que aquilo é uma coisa realmente inerente que ele foi aprendendo aos poucos. Tem uma cena, galera, muito legal. Muito legal. Eu achei por acaso esses dias facilmente esquecido. Acho que quase ninguém lembra. E acontece o seguinte. Quando o Beji leva o convite de casamento pro Sanji. Que ele fala que vai sair e tal. E ele joga o cigarro no chão. O cigarro no chão pega fogo. Entra em combustão. Essa cena, quando você lê naquele momento, você ignora. Hoje olhando, realmente é incrível ver isso. Então o Sanji incendiou uma coisa que nem estava em contato com ele. Eu acho que realmente o que tá despertando o fator de linhagem do Sanji agora é toda a progressão dele. Obviamente, mas o traje. O traje tá despertando o fator de linhagem dele. E ele já meio que disse que é por conta disso. Depois que ele usou o traje, que o corpo dele começou a ficar estranho. Então, como o traje é feito especificamente pro DNA deles. Pro fator de linhagem da família Vin Smoke. Eu creio que isso tenha, de alguma forma, começado a quebrar algumas barreiras. E colocar o Sanji aonde ele está chegando agora. Que eu não consigo ver nível pro cara. Ele pode chegar onde ele quiser agora. Sem haki, ele tá tankando tudo. Imagina com haki, então. É o maior tanque do mundo de One Piece. Então, o Sanji tem um potencial enorme. Eu gostei desse despertar. Foi o poder melhor construído de toda a trama. Porque temos toda uma progressão de Holy Cake até esse ponto. Otávio Menessex. Zoro terá mais de três espadas? Tipo uma coleção. Olha, quem coleciona espadas é a Tachiga. Ela que é louca por espada. É uma otaku de espadas. O Zoro não se importa muito. Deixou o Chusui lá. Nem ligou. Não se importou. Já pegou outra. A única espada que eu acho que o Zoro tem um vínculo pessoal é o Ado e Timondi. De resto, qualquer uma que aparecer, ele tá pegando e trocando. Vai ter mais de três espadas? Vai sim. Vai ter o estilo quatro espadas e o estilo cinco espadas. E o Oda já desenhou isso quando tudo deu certo na vida do Zorão com 50 e 60 anos. Então, ele vai ter o Yontohyu e o Gokou Ryu. Olha só. Imagina ele usando cinco. Como é que ele vai usar cinco espadas? Sai o One Piece mesmo. Mas o Oda já desenhou isso daí. Vai aparecer na série principal? Não vai, meus amigos. Só se o Oda fizer depois ali um finalzinho ali, uma cena dele tudo mais velho. Já mostrando quando tudo deu certo na verdade. E o Zoro carregando cinco espadas ali na sua cinta. Como é que vai ficar penso? Cinco espadas de um lado? Mas é One Piece, né? Então tudo pode acontecer. Maicon 1642 Oficial. Você acha que o Cut Flan implantou o Pluton no navio dos Mugiwara? Cara, eu não consigo ver de forma alguma ele queimando aquelas plantas sem ter memorizado ou ter feito uso delas. É uma coisa que era quase que um tesouro para os carpinteiros passados de geração em geração. O Oda 7 tem uma importância enorme. Eu acho que ou ele memorizou e pode implementar depois. Ou sim ele já fez o Sunny utilizando como base essas plantas. Tem uma cena do Crocodile que ele fala que Pluton tem o poder de simplesmente apagar uma ilha inteira do mapa. Então o Sunny teria esse poder? Será que ele já implementou isso com o uso da cola? Eu acho que teremos um duelo, uma batalha naval entre a Pluton original e um segundo Pluton que pode ser o Sunny. Tá bom galera? É impossível o Pluton original cair nas mãos de boas pessoas por conta dessas plantas. Se existe uma contramedida, né? Narrativamente o Oda colocou aquilo ali uma contramedida caso a outra caísse em mãos erradas. Então ela vai ser utilizada. Algumas teorias apontam que pode ser outras coisas como uma armadura para a Zunisha. O que eu acho um pouquinho difícil porque a Zunisha tá velho já, tadinho. Tá caminhando pro seu fim de vida. Vai virar uma arma de guerra? Acho que não. Então pode acabar acontecendo que sim. O Sunny já tem essas plantas ou o Frank posteriormente faça algumas modificações para conseguir combater a arma ancestral. Vamos lá, o Tijolins. Ele quer saber a linha temporal da cicatriz do Shanks. Ele afirma que o Barba Negra causou aquilo em seu rosto, mas acha improvável que tenha sido causado a partir de quando ambos faziam parte da tripulação de Roger e Newgate. A linha temporal realmente é um pouco complicada. O capítulo zero de One Piece é canônico, desenhado pelo Oda. E tem o Shanks recrutando o Yasope lá na vila Sirupi, na vila do Xarope. E o Shanks misteriosamente cobre o seu rosto. Na execução do Roger, Shanks misteriosamente cobre o seu rosto para não vermos se ele tinha sua cicatriz ou não. Eu também não acho que foi durante o período que eles estavam na tripulação. Mas, posteriormente, nesse período mais ou menos de um ano. O Shanks, nessa época da execução, tinha 14 anos. E foi quando ele começou a recrutar. Então, temos esse gapzinho. E eu realmente creio que foi nesse período em que ele estava recrutando novos membros para a sua tripulação. Vimos na despedida ali com o Roger que ele não tinha cicatriz. Ele chorando, ele abraçou o Roger e aconteceu após isso. Ele já chegou lá na vila do Luffy com a sua cicatriz. Não acho que foi com ele mais velho. E é bem curioso que quando ele vai falar com o Barba Branca, que ele fala, olha, ele causou isso aqui em mim e eu não estava desprevenido. Faz você pensar que o Shanks já era esse pirata que ele é hoje e tudo mais. Mas, foi quando ele era criança. Só que tem uma questão colocada por Oda que reforça que o Shanks era muito forte. O Bug fala, você é muito forte mesmo sendo tão jovem. Naquela idade, ele já era bastante poderoso, tá bom? Então, acredito que na linha temporal tenha sido mais ou menos nessa época. E é por isso que o Shanks aparece cobrindo o seu rosto. Como o Barba Negra fez isso, é o Barba Negra. Ele consegue simplesmente passar despercebido. Ficou na tripulação do Barba Branca por longos anos, sem nem mesmo ter uma recompensa ativa. Simplesmente sendo ignorado. Ele é um cara muito esperto. Então, ele tem a parte do corpo estranho, ele não dorme. Enfim, o Shanks conhece os segredos dele. E talvez por isso que eles entraram em um duelo. Porque o Shanks viu o segredo do corpo estranho do Barba Negra. É a minha principal aposta dessa grande rivalidade. E aonde surgiu todo esse movimento do Shanks de estar sempre de olho no Tite. E, inclusive, avisando o Barba Branca. Falar, olha, cuidado. Porque tem algo maior por trás desse cara que você desconhece. Então, o Shanks sabe o segredo. Ele deve ter presenciado o que o Tite podia fazer. Ou o que ele estava fazendo com o seu corpo estranho. E daí surgiu, então, a sua cicatriz. Esse duelo entre ambos, tá bom? Barba Negra também é forte pra caramba. Não dá pra ignorar. Conseguiu feireiro o Shanks sem frutas. Se lembrem disso. Então, atualmente, ele está muito mais poderoso. Vamos lá, o Lemak. Na aparição do Issamar, ele anda por uma galeria com sete entradas antes de encontrar o chapéu de palha gigante. Existem sete famílias do D até o presente momento. Golmonkey, Jaguar, Portugas, Marshall, Trafalgar e Rox. Exatamente um para cada uma das câmaras. Doflamingo afirmou que o maior poder da fruta do Lau era a troca de corpos. Pensando nisso, e se o tesouro de Mary Joyce for não corpo, mas cinco corpos dos antigos D que desenvolveram o necessário pra se tornar Joy Boy? Vemos o Issamar com apenas dois pôsteres de D procurados. Um Monkey e um Marshall, que pode ser justamente as duas famílias D que ainda não tiveram a ascensão de um Joy Boy para a coleção de Issamar, de forma que ele complete as sete câmaras e impeça o surgimento do seu antagonista. Lemak, muito legal, eu fiz um vídeo sobre isso já, uma teoria, tem um vídeo que eu fiz aí sobre cada uma das câmeras ser pessoas que possivelmente tenham ou tinham a possibilidade de se tornar Joy Boy e o Issamar apagou. Só que você adicionou algumas coisas pra lá de curiosa, que como os dois últimos, Monkey e Marshall, talvez serem quem falta para a ascensão de se tornar Joy Boy. E claro que completando as sete câmaras, talvez Issamar consiga impedir que Joy Boy retorne de alguma forma, alguma coisa mística que impeça isso de acontecer. Curiosamente, eu estava lendo alguns pontos sobre a Mesopotâmia. Talvez vocês não saibam, mas One Piece tem muita coisa da Mesopotâmia, que é onde surgiu a escrita coneiforme. Temos os deuses astronautas, os Jinger, que eram chamados de D. Inclusive, a escrita deles era escrita em poliglifes, literalmente, tá galera? Tem muita coisa legal, tem um vídeo sobre isso que eu já fiz. E o número sete na Mesopotâmia era um número muito importante pra eles, era um número ligado realmente a divindades. Então, temos sete famílias e não é por acaso isso, tá bom? Não é por acaso, eu estava vendo isso essa semana agora. Se conseguir completar as sete câmeras e impedir Joy Boy de voltar, seria muito legal essa sacada, eu adoro. Também gosto dessa linha de que cada uma das câmeras seja pras famílias e tenha corpos de pessoas que poderiam se tornar Joy Boy. O tesouro de Mary Joyce, sendo isso, faz muito sentido. O Flamingo disse que apodrece rápido. O que apodrece rápido? Estar em uma câmera, algo orgânico, só pode ser algo orgânico, um corpo. Então, realmente, a fruta do Lao seria utilizada pra esses corpos, pra trazê-los de volta à vida, trocar a consciência e utilizar os seus poderes. Como isso funciona? Aí entramos num campo um pouco mais teórico. Realmente, quando se torna Joy Boy, você desperta alguma coisa? Tem a ver com Nika, o deus do sol? Se tornar Joy Boy deixa você, de alguma forma, completamente nova. Você alcança realmente um poder novo no mundo de One Piece pra que esses corpos possam ser utilizados? Essa é a questão. Não temos qualquer indício disso, a não ser... Dois pontos. Nika, o deus do sol, que pode ser realmente lá fogo, chama, invocar um sol. E a fala do Kaido sobre quanto mais você rir pro Luffy, né? Mais algo pode acontecer. Diretamente ligado a essa coisa de Joy Boy, que também nos contos fora aí do mundo de One Piece é um personagem que, por onde passava, tocava a sua música e as pessoas não resistiam e entravam na dança e dançavam e comemoravam com o Joy Boy. Era uma pessoa que levava alegria. Eu adorei essa coisa de Monkey e Marshall serem as duas únicas famílias que faltam pra câmara de In e que podem ascender para o posto de Joy Boy. Muito legal. Gostei mesmo, tá bom? Já gostava dessa ideia de cada uma das câmaras terem corpos que poderiam ser revividos através do poder da Opie e Opie no Mi, mas adiciona-se novos pontos aí. Já Derjax, no início de Shabou de Shaq, diz a Luffy que Rey é 100 vezes mais forte que qualquer um da pior geração. De lá pra cá, quanto dessa distância de Luffy e Kid conseguiram diminuir em relação à força do Rei das Trevas? Se for Rey no auge, ele agora só é 99 vezes mais forte que o Luffy e o Kid. Então, eles diminuíram uma casa, tá bom? Mais ou menos assim. Antes era assim, agora é 99 vezes mais forte. Um dia eles chegam lá, com toda certeza. Paulo Roberto, uma dúvida que ele tem é... É dito que o Shanks é o Yonkou há seis anos, dando a entender que os outros já eram. Só que Yonkou significa quatro imperadores. Existia outro que o Shanks ocupou o lugar ou o termo Yonkou só começou a existir quando ele tomou o quarto. Se ele tomou o lugar de Jogin, ele chuta que seria o Shiki, já que ele foi preso em Poudal, mas ainda fica na dúvida se isso é possível. O Shiki não pode ser, realmente ele estava preso nesse período e não tem como ele manter o status de imperador na cadeia. Pela linha temporal, ele sairia agora no tempo presente, ele próximo do timeskip. Isso pelo filme Strong World, mas aonde tá o Shiki? Ninguém sabe. Não creio que fosse ele. Quem era então o imperador que o Shanks tomou o lugar, se Yonkou significa quatro imperadores? Eu creio que ninguém. Não existia outra figura tão proeminente. Se você pegar todas as conexões de Big Mom, Kaido, Barba Branca, você não vê nenhum outro pirata tão notório quanto eles que possa ter ocupado essa vaga de imperador no novo mundo. Então, muito provavelmente, era somente esses três e o Shanks foi ali tomando seus territórios e criando o seu grande renome infâme contra esses piratas, tá bom? Ninguém se encaixa. Capitão Jon não se encaixa, morreu ali morto pela sua tripulação, o Shoko. Esses piratas, o Silver Axe, que também morreram, não podem ser esses personagens que ocuparam um cargo de nível imperador como Kaido e Big Mom. Até porque você já tem mais ou menos essa coisa dos Rocks no passado e mostrando e dando destaque pra esses personagens. Shiki e Leão Dourado é muito proeminente da época do Roger. Então, naquela época era o Roger. Olha só que legal como é que era naquela época. Não tinha a denominação dos Yonkos, mas naquela época os quatro mais poderosos eram o Roger, o Barba Branca, o Shiki e a Big Mom. Não à toa que o Roger nem lutou com a Big Mom pra pegar a cópia do Road Poneglyph. Seduziu ela. Realmente deixou um filho lá pra ela. O que será que é o filho do Roger com a Big Mom? E conseguiu roubar o seu Poneglyph. E após a sua execução, não consigo ver ninguém ocupando esse cargo. Não acho que Kaido, Big Mom e Barba Branca dariam espaço. Aí chega o Shanks, que é poderoso, consegue rivalizar com essa fã. Força e ocupa espaço. E seis anos aí atrás surgem então os Yonkos. Os quatro Imperadores. Se você olhar na linha temporal de One Piece, da execução do Roger pra baixo, não tem nada, nada, nada que possa colocar algum pirata de renome pra ocupar esse cargo. Gabriel Menezes. O hype para Kaido foi estabelecido há alguns anos. E sempre entendemos que em força ele seria o mais poderoso. Após o ano, existe espaço para acreditarmos que ainda haverá um limite a ser ultrapassado para Luffy? Gabriel, é uma excelente pergunta sua. E eu creio que é um medo meu, acho que alguns fãs também, do que sobra pro Luffy após o Kaido. O Kaido ainda vai ser a criatura mais forte do mundo. Ainda vai ter essa coisa de um contra um aposte em Kaido. Ele sofreu dano de muitos personagens. O Luffy não derrotou ele em sua plena forma. Como é que fica a progressão do Luffy após isso? Temos especificamente o Barba Negra com uma recompensa baixa que parece, né? Parece que é mais fraco do que eles. E temos o Ruvo que também não dá a entender que vai ser um inimigo do Luffy. Ao qual eles vão duelar e lutar até um ser nocauteado. O que sobra pro Luffy na questão de progressão? A grande guerra final. O caos que vai ser criado pela grande guerra final. O Oda disse no SBS que ele vai criar a maior batalha que o mundo de One Piece já viu. E eu creio realmente que teremos algo em escalas que vemos em filmes, sabe? Você pega Stamped, que é muito bem animada. As lutas são extremamente colossais. E é nesse ponto que podemos ver o Luffy passar realmente alguns níveis. Fora isso, você pode olhar as entrelinhas. Eu sempre considerei o Shanks, na era atual, uma representação do Roger. Essa representação de realmente ser um pirata com um haki imenso, sem Akuma no Mi. E que é bem humanizado. Diferente dos outros Yonkos que lógica não se aplica. O Kaido, Big Mom, Barba Negra com seus tabus. Então o Shanks sempre teve essa representação. E talvez fique mais nessa linha realmente metafórica do Luffy ultrapassando o Shanks, devolvendo o chapéu, Shanks reconhecendo que ele ultrapassou ele. E ali você entenda que o Luffy superou o Roger. Então talvez nem precise realmente de poderes e lutas. Vamos ver, claro, despertar novas formas de haki. Talvez o haki dourado. A sexta marcha ou a marcha ré, como alguns fãs gostam. Mas talvez fiquem mais coisas subentendidas. Como uma divisão dos céus com Luffy e Kaido. Realmente mostrando pra nós que o Luffy está lá. Ele está no nível de Yonkou agora. Sem necessidade... Percebem? Ele mostrou o revestimento do rei. Ainda ficamos... Pô, mas o Luffy ainda não está no nível do Kaido. Quando ele dividiu os céus... Ah não, agora já entendemos a mensagem que o Oda quer passar. Então é mais ou menos assim que vai funcionar daqui pro fim da trama. Tá bom? Vai ter novos poderes? Com toda certeza. Os tripulantes, o Luffy. Mas vai ficar nos feitos. Vão ter que olhar os feitos do Roger. Os feitos do Barba Branca. Os feitos do Shanks. Que ele vai ter que mostrar alguma coisa. E com essas comparações... Você vai entender que o Luffy está ultrapassando todos eles. Tem toda essa coisa de Joy Boy. Que pode adicionar novos poderes também. Toda essa coisa maluca que o Oda vem colocando. E é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sejam divertidos. Meus amigos, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. E aí E aí Amém.